Meu Coração Não sei porquê Vá te feliz Quando te ver E os meus olhos Ficam sorrindo E pelas ruas Vão te seguindo Mas mesmo assim Foge de mim Meu coração Não sei porquê Vá te feliz Quando te ver E os meus olhos Ficam sorrindo Olá, pessoal Muito obrigada por vir Estamos muito emocionados Que vocês estão aqui Espero que vocês tenham gostado Nós tivemos um momento maravilhoso Isso é só o começo, meus amigos É só o começo Mas mesmo assim Foge de mim Ah, se tu soubesse Como eu sou tão carinhosa E do muito que eu te quero E como é sincero Meu amor Eu sei que tu Não fugirias mais De mim Vem 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 Sentir O calor Dos lábios Meus À procura E vem matar essa paixão Que me devora o coração Mas só assim então serei feliz Vem feliz